Aplausos 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 A evidence Aplausos Com o número 10 Mariana Soares Com o número 17 Beatriz Rocha Com o número 22 Alexandre Góes Com o número 22 Agora já disse O número 24 Karina Melo Com o número 27 Karina Coelho E o número 29 Vera Tinopo E ainda com o número 32 A Joana Carvalho Os treinadores Por sua vez São na equipa Forasteira Ou seja Na venda da Luísa é o Sr. Carlos Pestana e por parte da equipa da casa do Arneiros é o Márcio Marcelino vamos ver o que é que estas duas equipas vão fazer, já que no último jogo entre as duas equipas o resultado foi favorável à equipa fronteira ou seja, à venda da Luisa que veio aqui vencer por 5-4 num jogo bastante difícil para a equipa da casa que acabou por perder esta partida quando nada o fazia perder hoje esperamos que seja também uma boa partida de futebol a equipa de arbitragem é esfiada por Pedro Costa da Associação de Futebol de Coimbra e ainda André Franco e Hélio Pereira da Associação de Futebol de Leiria é este o trio de arbitragem já que o Sr. Pedro Costa fica na mesa como cronometrista os outros dois da Associação de Futebol de Leiria irão fazer juízes de campo está uma tarde realmente fria como se pode verificar já é noite, portanto, neste caso mas com muito frio das jogadoras já fizeram o seu aquecimento tudo pronto lembrar ainda que na fase de campeão estão equipas como o Benfica a Golpelheira, o Sporting a Nova Semente o Vermorim a Quinta dos Lombos a Nuno Álvares e a Santa Luzia são as equipas que vão disputar a parte a fase final para campeão e aqui, como eu já vos disse estão apenas 4 equipas são elas a Universidade de Évora a venda da Luisa e começa a partida com a venda da Luisa a sair com a bola o Atlético e o Arneiros não é só a partida com a equipa da venda da Luisa a sair foi cobrada a bola pelas meninas do Arneiros portanto, primeira atentativa da remata não surtiu o efeito a bola foi para fora e vai ser, portanto um livre marcado em cima da linha ou seja lançamento de linha lateral mas com o pé o toque ali para a zona defensiva não surtiu o efeito esperemos, como eu já disse que de facto sejam uma boa partida de futebol a TV Planeta aqui presente mais uma vez a transmitir para todo o mundo este encontro o futuro deste Planeta depende realmente de si como é evidente é o slogan da TV Planeta e muitíssimo bem está muito correto este slogan realmente o Planeta depende de nós o primeiro remato à baliza mas para a defesa da Estéreo Antônio produtiva lá do lado direito pelo Arneiro não surtiu o efeito de facto mas não deixou de ter intenção naquele remato só que foi realmente à figura da guarda-redes lançamento de linha lateral para o Arneiros a jogar aqui na sua zona defensiva 3 mais 1 só que realmente está deslocada lá pelo lado direito aí na espombo a troca de bola ali com a sua companheira neste caso concreto a falhar ali no retorno defensivo da equipa da venda da Luísa era a Borges a tentar ali uma situação pontual não conseguiu depois o putapé sem qualquer neto para a zona defensiva do Arneiros do Arneiros do Arneiro Estava Reneiros a vir para a frente Com coragem, com força também Está ali pronto mais o remate Se vir ali da Borges lá do lado direito Estava em boa posição para pontapiar a baliza Foi isso que ela fez Mas de facto o remate não saiu Como ela desejava A subir ali um pouco por cima da barra Da baliza da Joana Carvalho E não a estar ao meio da coluna Como eu tinha referenciado E o primeiro golo Para a equipa floresta No remate ali frontal Com o atleta da Venda da Luís A fazer assim o primeiro golo A abrir o ativo O que se torna mais complicado agora Para a equipa da casa A sofrer este golo Foi Isa Fontes quem marcou Isa Fontes a abrir o ativo Jogadora número 7 Troca de bolas Troca de bolas Na tentativa de chegar ao reduto final Da equipa da Venda da Luísa Que acabou de marcar Um golo de belo efeito Para esta equipa Para deitar ali Na zona frontal A baliza para fazer assim o golo A pé de canto O remate e o golo Para a equipa da casa O que está a marcar Até a marcar também Com o primeiro golo A fazer o respectivo empate Agora sim as coisas estão equilibradas O remate A colocação da bola No ponto certo Para que esta atleta Pudesse arrematar De pé direito De primeira E fazer assim O golo também para a sua equipa O golo da igualdade Como é evidente A equipa da casa Precisa de vencer Esta partida E as duas que se vêm a seguir-se Já que vão ter Três jogos em casa E é fundamental Para esta equipa Recuperar Até aquilo que não conseguir Caparar na primeira fase Do campeonato De futsal feminino Nesta zona sul Agora jogam Para não descer E por isso mesmo Têm que vencer As três partidas As três primeiras partidas Porque vão jogar Três jogos seguidos Em casa Mais um bom remate Até aqui Mas esta foi à figura Podia ser rápido O Arneiros Para o contra-ataque Não o fez Pretende Pretende Resguardar a bola Depois ali A bola para fora E vai ser um livro Ou seja Fora de jogo Fora pela linha lateral Vai ser marcado Para a equipa Do Venda da Luisa Venda da Luisa Fica ali em Condeixo Ali muito próximo De Coimbra Zona centro Do país Olha a possibilidade De aumentar o score Não conseguiu Porque é uma boa defesa Apesar de tudo Uma boa defesa Da guarda-redes Cristina Santos Que estava muito atenta Conseguindo ter a mão A bola E segurava-se a bola Não permitiu Que ela fosse Para a sua baliza É lenta a equipa Do Orneiros A sair para o ataque A permitir que o seu adversário Se coloque Nentre das quatro linhas Teria falta de atenção De algumas atletas Que de facto No passe Não foi muito feliz Até que Tentar colocar a bola Na sua companheira Neste caso Era a Kaká Para receber Não conseguiu Colocá-la corretamente Na zona frontal A baliza adversário Perdeu-se assim Uma oportunidade Para poder Eventualmente Marcar O serviço Vai pertencer A equipa do Orneiros Aqui na sua zona defensiva Recupera Eu ia dizer Recupera A equipa De agonia do Luísa Mas De logo de seguida Recuperou também A equipa do Orneiros E A seleção Ficou uma jogada Na outra Esta equipa Da venda do Luísa É uma equipa Muito equiparada A equipa do Orneiros Venceu aqui A última partida Por 5-4 Num jogo Que foi muito favorável E hoje Está aqui a bater-se Novamente muito bem Com a equipa da casa Bater-se muito bem Marcou primeiro Depois A equipa da casa O Orneiros empatou E continua A fazer ver-se aqui Uma partida Entre duas equipas Muito equiparadas É preciso que a equipa da casa Tenha realmente Mais atenção A esta equipa Corasteira Para não sofrer Mais muito sabor Como aconteceu Na primeira fase Do campeonato Mais uma oportunidade perdida Uma bola que se escapou A Jéssica Tinha uma falta agora Número 7 Do que a equipa da casa Bailica Bailica A fazer ali uma falta Sobre a sua adversária O árbitro assinalar E muitíssimo bem Partida Interrompida A atleta vai levantar Se não é necessário Entrar O seu apoio Para recuperar a atleta Já se levantou Vai ser marcada A respectiva falta É isto que a equipa da casa Tem que fazer Trocar a bola Entre si Congelar a bola Não permitir Os ataques adversários Que recuperam Mas não conseguem fazê-la E perdem constantemente Estas jogadas Que poderão Eventualmente Poderiam Vir para o ataque Não Preferem segurar a bola Calmamente Mas depois Não surge o efeito Necessário Entretanto Não tem para a equipa adversária Fazer a recuperação E fazer a marcação Como se costuma dizer Homem a homem Neste caso aqui Mulher a mulher Ou se quiser Jogadora a jogadora Ali a bailica A bailica A bailica A procura de uma falta Ali na zona frontal A baliza O árbitro não foi na fita A bola foi para fora A pertencer ao Arneiros Novamente a bola Novamente a bola para fora Novamente a pertencer ao Arneiros Um bom remato Ali por meio das pernas De uma adversária Mas a guarda-rede Estava atenta A Joana Carvalho Estava atenta E a defender Este bom remato Que foi executado Pela Vanessa Para votar muito bem Mas sem qualquer efeito Vai para votar muito bem 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 Uma boa abertura, sem margem para dúvidas, a procurar um espaço vazio, foi bem, mas depois até que ia deixar a bola para fora e assim entregar a bola, digamos assim, à sua adversária. Nota-se aqui, acolá, em algumas atletas, a falta de evolução, terão que jogar muito ainda para conseguir realmente uma técnica mais apurada. E nota-se também que há muitos nervos na equipa da casa. Isso é uma verdade que se nota que as atletas do Arneiros estão nervosas, sabem que têm que ganhar esta partida, não conseguem marcar, daí a razão de se notar algum nervosismo nas atletas do Arneiros. E agora o que é que o árbitro marcou? Marcou a bola fora ou marcou? Ou marcou o penalti? Vamos ver. Na minha opinião, a bola teria saído, mas o árbitro estava no infinito da linha, nós aqui da bancada não temos a percepção. E a penalti, é assim, senhor. A penalti para você da equipa do Arneiros, oportunidade para fazer assim o segundo gol para a sua equipa. Prepara-se para marcar a bailica, a número 7 da equipa do Arneiros, tem a oportunidade para fazer assim o segundo gol e passar para a frente no score desta partida. Ela vai arrematar de pé direito. O árbitro chama a atenção das atletas e muitíssimo bem. Vamos ver o que é que ela vai fazer, vai arrematar. O papel é muito bem marcado, esta grande finalidade para a equipa da casa. E a passar assim para a frente, 2-1, tendo a equipa da casa, a equipa do Arneiros, já merecia este golo. O futebol é ligeiramente atabalhoado, com pouca técnica, mas enfim. As jogadoras dão aquilo que podem, a mais também não são obrigadas. Olha, podia ter sido o gol agora para a equipa do Forasteiro. Olha, uma saída em falso da guarda-redes da Cristiana Santos. Saiu em falso, não tocou na bola. A bola passou ali, não tinha opção. Posto esquerdo, podia ter sido um gol de empate para a equipa do Forasteiro. Para a equipa da Venda de Luísa, com a jogadora 29, Vera Tinoco, aqui fazer um pormenor técnico muito bonito. Depois sofre ali a Falco. O árbitro muito atento marcou a repetida Falco contra a equipa do Arneiros. Se chama nervoso a funcionar. Dio agora a Diana Salveira a não conseguir controlar ali uma bola que iria roubar a sua adversária. Deve mandou a bola para fora. De facto, nota-se que há algum aumento ao gol de nervo nesta equipa. Mais um bom remato de longa distância. Estava atenta agora a Cristiana. E o pedido de tempo para a equipa da casa, a equipa do Arneiros, a pedir, de facto, um minuto para orientar a sua equipa. O Márcio Santos, aliás, o Márcio Marcelino, lá está já prontinho para dar instruções à sua equipa. Aproveita também o Carlos Pestana para fazer precisamente o mesmo, já que também esta equipa está a perder por 2-1. A equipa da casa conseguiu a marcação daquele gol de avanço na situação pontual. Tem estado muito equiparada das duas equipas, hora de um lado, hora do outro, a chegar à baliza. Mas sempre sem qualquer perigo, dado que se nota tão bem, e já o dissemos e voltamos a referir, nota-se, de facto, alguma falta de evolução em relação aos primeiros jogos que vimos destas duas equipas. Para o jogo de hoje, pensava eu, e qualquer pessoa pensaria isso, que nestes jogos já teriam evoluído um pouquinho mais, quer taticamente, quer mesmo tecnicamente. Mas continuamos a ver a mesma situação que vimos nos primeiros jogos entre as duas equipas. Um bom remato ali do bico da atleta Karina Coelho. Obrigado a Cristiana, ali uma, que fez o recurso, mandar a bola para fora, mandar a bola para campo. Está marcado. Agora o puto apete para a esquerda, mas não sei que o facto de efeito que deixaram. Marcio Marcelino vai reservando, vai refrescando a sua equipa, vai trocando as suas ações. Para os atletas, para lhe dar tão bem, para algumas atletas que jogam menos, teriam também algum tempo de jogo. Ao mesmo tempo, refrescando outras, para que tenham melhores condições físicas até ao final da partida. Estamos a oito minutos, excessivamente, do final da partida. Do final da partida do jogo, do final da primeira parte, o senhor está corretto. O Carlos Costana também está agora. Para refrescar um pouco mais a sua equipa, olhando para a equipa do Arneiros, que vai trocando de jogadoras. Ele está aqui para fazer o mesmo. Porque essas jogadoras vêm mais frescas, têm outras possibilidades em relação aos atletas que já estão um pouco mais cansados dentro das quatro linhas. Mais uma boa intervenção da Cristiana. Mas depois, na colocação da bola lá na frente, não tem a calma suficiente, não coloca a bola corretamente e assim perde-se a oportunidade da sua equipa de vir para um ataque mais consciencioso, mais outra dinâmica, porque assim a bola perde-se nas mãos da guarda-redes adversária. Obrigado. 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 Há muito público aqui por baixo desta bancada. A ver esta partida de futebol. Aliás, é habitual esta bancada a estar praticamente sempre cheia, e哈哈 muito este público para as suas atletas. As atletas de casa, principalmente, é bonito ver, de facto, que haja público ver estes jogos de futsal feminino trocar muito bem a bola agora ali do lado direito a Catarina Salomé a fazer ali uma falta o árbitro vem ali ver o que é que se passa com com a Kaká e o árbitro a mostrar o cartão amarelo à atleta à atleta do da venda da Luísa à número 4, a Catarina Salomé a ver assim o primeiro amarelo desta partida foi de facto uma falta feia mas que dizer, as atletas querem realmente segurar a sua adversária e comete estas faltas assim um pouco mais grave há um empate a nível de faltas duas faltas para o Arneiros duas faltas para a equipa a colosteira colocação do livro estudado não surtiu o efeito desejado porque a bola tabulou ali numa adversária dentro da área com mais uma falta agora no círculo central para você da equipa da venda da Luísa e agora mais um minuto de tempo de compensação pedido pela equipa desta vez pela equipa da venda da Luísa que mais uma vez o Carlos Pestana vai dar as suas instruções à sua equipa tal como também vai fazer o Márcio Marcelino também ele vai dar mais algumas instruções à sua equipa realmente as equipas estão muito equiparadas e como é evidente quando assim é os golos não surgem não surgem ou porque o remate vai para o lado ou porque a guarda-redes está muito atenta e defende mas não surgem grandes oportunidades para o gol de facto as duas equipas conseguem chegar à baliza adversária uma da outra é uma verdade mas sempre sem grandes consequências mais uma vez eu digo que a TV Planeta aqui presente a transmitir para todo mundo através da internet tvplanetanet.net e aqui você pode ver os jogos em direto ou então se o quiser poderá vê-lo depois de seguida porque vai ficar no seu site e terá sempre a oportunidade de ver esta partida de futebol que é transmitida direto pela TV Planeta a tal que diz que o futuro deste planeta depende de si tomou muito tempo a colocar a bola em jogo a guarda-redes do Arneiros e vai ser marcada ali um livro contra esta equipa um livro perigoso ali sobre a linha de grande área aliás da área porque não há grande nem há pequena há apenas uma área e ali sobre aquela linha vai ser marcado o respectivo livro por norma é sempre um livro muito perigoso este livro há sempre uma grande dificuldade em defender estas bolas dada a proximidade que é da baliza vamos ver qual é a disposição em que as atletas do Arneiros estão colocadas repare-se ali o estudado como é evidente o remate a tabular nas pernas dos atletas do Arneiros depois aí para fora vai ser o pontapé de campo do Arneiros notas de facto a falta de discernimento dos atletas porque quando a guarda-redes tem a bola quer desfazer-se tão rapidamente da bola que acaba por não a colocar corretamente na sua companheira e isso acaba por prejudicar a equipa agora bem estávamos a apreciar agora uma parte boa deste futsal em que os atletas do Arneiros trocavam a bola entre si congelavam a bola como se fosse a dizer não permitindo à equipa adversária que captasse a bola mantendo assim a equipa fria quanto que o Arneiros ia controlando os fériques só que depois no passe não foi não sair da melhor forma não sair muito rápido e a última atleta já não conseguiu apanhar a bola das quatro linhas porque também a guarda-redes foi lá fazer a obstrução o que é natural e normal não permitindo assim que o Arneiros segura essa bola e pudesse eventualmente completar a respectiva jogada é uma boa intervenção da Cristiana oferecendo o corpo à bola sem qualquer medo faltam ainda três minutos e meio para terminar esta primeira parte ainda há muito futsal para jogar nesta primeira parte o Arneiros Mais uma vez, a verificar-se a falta de calma dos atletas do Arneiros, de facto, quando tem a bola controlada, raramente a jogada tem algum efeito. E isso só prova que as jogadoras ainda não conseguiram desfazer-se destes nervos que têm, porque têm a necessidade da vitória. E quando assim é, as coisas complicam-se. É preciso ao treinador, ao Márcio, que transmita calma para a sua equipa, as faça concentrar mais no jogo, na forma como têm a bola, na forma como jogam, sem que as atletas realmente se sintam pressionadas. Mais um passo extraviado, isto prova aquilo precisamente que eu estou a dizer. Tentava aqui... Patrícia Borges, aqui do lado esquerdo, tentava ali controlar o esferto, não conseguia a bola, foi para fora, potenciava a equipa adversária. Agora pode ao ataque a equipa do Arneiros. Mais uma vez, chega àquela zona defensiva e perde-se assim a jogada. Mais uma vez, o Márcio Marcelino a jogar com o seu esquema habitual, o quadrado, mas não surta efeito quadrado. De vez em quando, provavelmente quando tem a bola controlada, devia partir para o 3 mais 1, mas esse 1 devia estar no coração da área. E não numa lateral, porque estando numa lateral, o passo por norma vai para o centro e a jogadora não está na zona central, em cunha, com a equipa adversária, ou seja, com a defesa adversária, e perde assim a oportunidade para tornar mais perigoso e eventualmente poder fazer o golo. Mais uma bola muito rápida ali para a lateral, da ala. Mais uma bola que a Borges não conseguiu apanhar dentro das 4 linhas. Naquela zona é preciso ter muito cuidado com aquela pequena atleta da Avenida de Ruiz, a Vera Tinoco, ali naquela zona. Lá está aquilo que eu dizia há pouco, de facto, o Carlos Costana, que faz isso mesmo, mete esta atleta ali entre as duas jogadoras defensivas do Arneiros, o que cria realmente ali um desabor, aquilo que o Márcio não está a fazer, de facto. Vamos ter a oportunidade de ver esta disposição tática da Avenida de Luiz a mais vezes. Repara, lá vem o 3 mais 1. Descaiu agora para o lado esquerdo, mas entretanto é reposta àquela posição por uma colega que imediatamente sobe, neste caso era a Vera Catarina Coelho, quem subia e ia tomar aquela posição ali na zona frontal à Beliza. E depois ali a guarda-redes clássica ia sendo traída pela Vera Tinoco, não aconteceu porque a bola entretanto amorteceu, mas foi realmente perigoso. Mas o remato, está a crescer esta equipa do Arneiros agora nesta fase final, a amostar praticamente a terminar esta primeira parte. Valtam apenas 2 segundos. E é exatamente, termina assim a primeira parte, o resultado é favorável à equipa da casa ao Arneiros por 2 a 1. Marcaram para o Arneiros a Tec e a Bailica, marcaram para a equipa da Avenida de Luiz a Isa Fontes. Está assim feito o resultado ao intervalo, 2 para o Arneiros, 1 para a equipa Forasteira. Obrigado. 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 한다. Para a segunda parte desta partida. Já dissemos há pouco que terminou o intervalo com dois para a equipa do Orneiros, um para a equipa da venda da Luísa e recomeça então a partida para esta segunda parte com a equipa da casa a sair com a bola e já colocada para fora para ser marcada a falta aqui, a respectiva marcação da falta aqui sobre a linha lateral. Vamos ver o que é que vai acontecer nesta segunda parte, as equipas com certeza nos balneários tiveram mais uma vez a acertar as agulhas como se chama dizer, acertar o seu jogo, a sua tática. Aqui a bola mais uma vez a sair, não me pareceu que era dano assim totalmente mas o árbitro estava ali muito próximo e possivelmente terá visto melhor do que eu. Acabou a pertencer à equipa forasteira, à equipa da venda da Luísa, como eu já disse, venda da Luísa que é uma aldeia ali próximo ao Junta Condeixa, pertence ali ao Concento Condeixa, próximo de Coimbra. Veio hoje até aqui Torres Vedras, na zona de Torres Vedras, para disputar esta partida do Campeonato Nacional de Futebol, aliás de Futsal Feminino. Então, fase de despromoção, já que quatro equipas estão prontas para a despromoção, são elas as equipas da venda da Luísa, da Universidade de Évora, o Arneiros e também a equipa de Atlético de Provença, Atlético da Póblia. Atlético de Provença, que também está condenado à descida, qualquer das suas equipas pode descer, apesar de terem partido para esta última fase, com o estado da produção do Campeonato Nacional de Futebol na primeira. E agora, ali, o Tec, a fazer uma falta feia, o árbitro com a nota, a registrar esta falta. Falta já marcada para a equipa da venda da Luísa, trocar a bola lá para a frente. É da venda de Luísa, quem recebia esta bola, não conseguiu controlar, a bola apetece à equipa da casa, que também não consegue colocar a bola na frente em boas condições. A recepare-se que a equipa forasteira está a utilizar aquela tática 3 mais 1, colocando uma atleta lá atrás, para segurar, olha, a possibilidade de rematar a baliza. Enquanto que o Márcio Mastelino continua a utilizar a sua tática do quadrado, que não tem sortido grande efeito, pelo menos na marcação de golos não tem sortido efeito. Tem conseguido defender, mas na marcação dos gols não tem feito grande resultado. Os favelas a vir agora para o ataque. A tentativa de colocar a bola lá na frente em condições um pouco difíceis. A Vanessa ainda a rematar a baliza, mas tocou nos malha laterais. Aquilo que eu digo, não consegue realmente acertar na marcação do gol. Mais uma bola para fora. O fato de que o Márcio continua a insistir aqui nos atletas. Uma jogada estudada, entre as a equipa da Venda do Bizarro, com esta jogada, ali criar alguma fricção. Uma zona defensiva do Armeiros, a bola foi para fora. Mas não deixou de afastar a equipa da casa. Mais uma jogada por goloso. E a bola tirada, ali nos queremos que... Pareceu-me ser até que quem ainda conseguiu meter o pãozinho na bola e atirá-la para fora. Era o gol, um empate novamente para a equipa da casa, aliás, para a equipa forasteira. Mas a personalidade até que conseguiu ainda meter o pé a tempo, antes da bola entrar na sua baliza. Não pretende assim que houvesse o gol de empate. A partida está muito animada, com o público a fazer realmente muito barulho. A equipa forasteira, na tentativa de marcar pelo menos mais um gol para empatar a partida, ainda não conseguiu. Enquanto que a equipa do Márcio Marcelino não está conseguindo também o seu objetivo. Aplausos 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 Está mais uma bola lateral para a equipa forasteira. E o Carlos Pestana continua a manter uma atleta na zona defensiva da equipa do Arneiros. Táticas diferentes entre os dois treinadores, entre as duas equipas. Porque só jogar bem não chega, é preciso marcar golos para se calhar as partidas. A equipa do Arneiros tem jogado muitíssimo bem, mas foca-lhes depois a dinâmica ali na zona da verdade. Ou seja, na zona do golo. Tentado melhor a equipa do adversário, apesar de não marcar tão bom, mas tem um bocado mais consistente nessa zona. É difícil perceber a tática do Márcio Marcelino nesta altura, dado que as atletas estão muito baralhadas. A hora jogam-se ao quadrado, a hora separam-se. É difícil, é difícil tentar compreender o que é que ele está a fazer com os seus atletas. A hora joga o Arneiros para a frente. aquilo que eu disse, não consigo perceber como é que esta equipa como é que esta equipa parte com os três atletas atrás e a quarta atleta na frente mas a quarta atleta sai da sua zona de ataque e vem para a sua zona defensiva não deixando ninguém lá na zona frontal a bariz adversário esta tática de facto não consigo entender enquanto que por outro lado o Carlos Costana mantém uma atleta sempre ali a segurar o último pivô da equipa do Arneiros olha a felicidade para a equipa do Arneiros ainda mexe a bola a bola tabular na barra da baliza da Joana Carvalho a regressar às quatro linhas e depois não entrou por sorte não entrou foi uma sorte realmente para a equipa da venda da Luisa sem margem para dúvidas que estava batida a guarda-redos e o regato agora sim o terceiro gol para a equipa da casa foi difícil foi difícil estava a ver que esta bola também não entrava tabulava nas pernas das atletas a Inês Pongo já vamos confirmar a Inês Pongo a marcar o terceiro para a sua equipa a dar uma margem um pouquinho melhor mas foi difícil não entrou a primeira não entrou a segunda e depois as duas atletas de fronte à baliza desitaram e a Inês Pongo acabou por punta-pear a bola para a baliza o terceiro adversário é isto que a equipa tem que fazer congelar a bola seguirá-la fazer com que a equipa adversária anda à procura dela abrindo espaços para poder realmente marcar mais golos a esta equipa do Arreneiros que se nota tem necessidade de vencer dado que é a equipa que está mais no fundo da tabela com dois pontos apenas enquanto que as outras três equipas têm sete pontos hoje se vencer aqui ficará com cinco mesmo assim ainda fica atrás ainda fica na última posição nesta fase final do campeonato nacional de futsal feminino Zona Sul Música É preciso ter muita calma agora, ainda faltam 12 minutos para jogar, ainda falta muito tempo. É preciso que estas atletas agora, se quiserem vencer a partida, tenham muita calma, muita serenidade, consigam realmente segurar a bola, congelar, como eu tenho estado a dizer, para que a outra equipa procure, seja obrigada a correr atrás do prejuízo, seja obrigada a correr atrás da bola, cançando assim a equipa adversária. Repare-se aquilo que eu disse há pouco, aquela situação do 3 mais 1, a atleta que estaria, deveria estar ali no centro da zona defensiva adversária, não estava colada à linha lá do lado esquerdo. Agora, isto quer dizer o quê? Eu penso que o Márcio quer realmente puxar as atletas adversárias para aquela zona, para depois poder entrar uma das suas atletas, que agora é contornada frontalmente à baliza. Mas, até agora, isto não resultou, não fez efeito. Portanto, na minha opinião, nós não temos que ter que opinar, mas, na minha opinião, acho que o Márcio devia meter aquela atleta ali na frente da baliza para receber a bola e poder, eventualmente, voltar-se e marcar assim na baliza adversária. Está mais pressionante agora a equipa do Arneiros, fez-lhe bem o intervalo, no facto de uma equipa mais homogénea, mais pressante, muito bem fisicamente, parece que os nervos estão agora a abandonar as atletas e elas estão realmente a jogar noutras condições físicas muito melhores. Uma falta ali sobre a Vanessa. Um nível de longa distância. Mate forte, mas muito por cima da baliza adversária. E o tempo vai passando, dez minutos e alguns segundos para jogar. Ainda falta muito tempo, como eu disse há pouco, de facto, mas há pouco e pouco o tempo vai passando e as atletas do Arneiros vão ganhando um pouco mais de confiança. Perante uma equipa, a equipa da venda de Luísa, e uma equipa equiparada, portanto, aos Arneiros, mas que hoje não está aqui a conseguir transpor, isto é, a transformar o seu jogo em golos, aquilo que tinha feito no primeiro jogo, ainda na primeira volta aqui nos Arneiros. A espécie do arneiros, isto é, a transformar! A gente tem que ir se desvaz, não é nada a invés! Vá, vá, vá! Vá! Vá, vá! Vamos lá, vá! Vá, vá, vá! A atitude, bora! Vá, vá! 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 Bola cá, bola lá É assim que se está a jogar aqui nesta altura Ora uma baliza, ora outra a ser confrontada Mas com a predominância Da equipa do Arneiros Ali um pé agora No peito da atleta do Arneiros Na espomba Se vê ali aquela falta Não há intenção da jogadora Não há intenção da jogadora Da Luísa Não há maldade, vê se não há maldade Foi apenas uma falta natural e normal Plantou demasiado o pé A jogadora da venda da Luísa E apanhou de facto no peito A jogadora Inês Pombo Da equipa do Arneiros Já está recuperada Mas como assim Vai dar o seu lugar A uma das suas companheiras Não, vai sair e depois vai entrar Pensei que ela fosse Subituída Mas em princípio Irá entrar novamente Espera apenas Que o árbitro dê a ordem Para ela entrar Já o fez Já está aí na espomba Pronta para jogar Não esqueça que você está a acompanhar este jogo através da TV Planeta O futuro deste planeta depende de si E é de facto um slogan que tem muita razão de ser Este slogan da TV Planeta Você pode ver depois Não vi o jogo agora Pode vê-lo depois Porque vai ficar no site Você é só procurar www.tvplaneta.net E pode amanhã Ou quando quiser Ver realmente esta partida de futsal Enfrontar para o Campeonato Nacional A primeira divisão Do Campeonato Nacional na Sul Disputa-se então A descida destas equipas Vamos ver quem vai descer São quatro equipas que estão compradas Vamos ver qual Duas delas vão descer De liga Vamos ver qual delas vai ser A guarda-redes lesionada A guarda-redes Joana Carvalho Da equipa da venda da Luísa Parece-me que está mais a receber instruções Do que propriamente uma lesão Pronto para recomeçar a partida A equipa do Arreiros a recomeçar Foi um toque involuntário na guarda-redes Da Cristiana Santos Na guarda-redes Joaneiros A Vera tirou o cubo A tocar a guarda-redes Mas sem intenção Notem-se que não há intenção Nas jogadoras de facto De magoar ninguém São toques que acontecem Pela emergência do jogo O que é que é que é que é que é que é Pedido de tempo para a equipa Forasteira, ou seja, para a venda da Luisa Carlos Pestana Pedir este minuto De tempo para dar instruções A sua equipa, o Márcio e o Marcelino Aproveitam também para Dar mais uns toques na equipa Que tem estado a jogar muito bem nesta segunda parte Realmente, sem margem para dúvidas Mas eu não consigo de facto Aqui e acolá não consigo entender Taticamente como é que esta equipa está a jogar Sei que está a jogar em quadrado, mas depois É um baralhão completamente Sem nexo Isto é, quando está com a bola nos pés Está da sua defesa para o ataque Que vai sair com três jogadoras A quarta jogadora que devia estar colocada ali No meio das duas centrais, das duas pivôs Adversárias não Está realmente colada a uma linha Isto, na minha opinião, não tem sortido o efeito necessário Para que a equipa pudesse fazer mais golos Sem margem para dúvidas Acho que, enfim Acho que não é a tática melhor para esta equipa No Arneiros Em contrapartida, a equipa da venda da Luisa Tem utilizado sim o 3 mais 1 Sempre que sai da sua zona defensiva São três atletas recuadas E depois tem uma colocada É aquilo que está a acontecer agora Reparem, a atleta A Vera tirou Onde ela se foi colocar Reparem, já as três atletas aqui recuadas E depois a Vera tirou Lá encostada Para a pivô do Arneiros Obrigando a ficar lá atrás Aliás, um bom remate lá do lado direito Com muita força Mas a bola a subir um pouco Passar por cima da barra Da baliza Da Cristiana Santos Boa falta aqui nesta jogada Não falta apenas a atleta do Arneiros Caiu, de facto, com esforço físico A jogadora Cris A Cristiana Antunes Que realmente com esforço Caiu mesmo Não houve qualquer falta ali Daquela situação Aí também o árbitro De não marcar qualquer falta Que vai haver a Tino Muito rápido Esta pequena grande jogadora Da equipa forasteira Da equipa forasteira Mais uma bola perdida Mais uma bola perdida Não estava ali ninguém do Arneiros Para receber Recebeu a equipa adversária Agregou-se Mas não para a frente Obrigoso Esta triangulação ali na zona defensiva do Arneiros Não se esqueça Outros mais Poucos minutos para terminar a partida Cerca de 5 minutos E alguns segundos Para terminar esta partida O resultado mantém-se ainda Em 3 Espera a equipa da casa Para o Arneiros 1 para a equipa Da venda da Luisa Que se tem batido aqui Muitíssimo bem Foi a primeira a marcar Nesta partida Mas depois A equipa da casa Foi ganhando terreno Como se chama dizer Foi ganhando força Foi marcando golos E nesta altura O resultado se tinha 3 a 1 O público Continua a fazer muito barulho Aqui no padrão Do Luiz Batista Nos Arneiros Na falta O árbitro desta vez Viu De facto A guarda-deiros Veio aqui fazer a falta Aqui fora também O Iavera tirou Com a sofrer desta falta Uma falta Que pode tornar-se perigosa Para a equipa da casa Para a equipa do Arneiros Vai marcar Nº 4 Catarina Salomé Já viu um cartão amarelo De facto Esta atleta Jogada estudada É um livro Bem estudado O toque de bola Aqui para o lado esquerdo Estava ali de facto A sua companheira Alexandre Góes Que tentou Colocar a bola Na baliza Mas encontrou o corpo Dos atletas do Arneiros Muito oportuna Muito oportuna A atleta do Arneiros A tocar ali a bola para fora A Borges A Patrícia Borges A tocar ali a bola para fora Era perigosa Porque estava lá de facto E uma atleta do Arneiros E poderia eventualmente Fazer ali um gol Uma situação puntual em que A atleta do Arneiros A atleta do Arneiros E a atleta do Arneiros Uma situação puntual em que O árbitro O senhor Parece-me ser o senhor Pedro Costa De facto Ali A não marcar uma falta De plena em cima A equipa do Arneiros Um atleta Ficar estatelado no chão Mas enfim O árbitro é quem Manda no jogo Entendeu que não devia ter marcado a falta Não marcou e pronto Ainda está estatelado no chão A receber assistência A Baileica A atleta número 7 Da equipa do Arneiros A receber ali a assistência Enquanto faltam 3 minutos e meio Para terminar a partida Parece Parece Que este resultado Possivelmente Já não irá fugir Ou seja A vitória Possivelmente Já não irá fugir A equipa do Arneiros Podemos ir falando Em jeito de comentário Que de facto Tem sido uma partida Agradável de seguir Uma partida Muito rígida Mas dentro De uma disciplina Extraordinária De facto Os toques que existiram Ao longo desta partida Foram toques naturais Normais Aquelas faltas E aparecendo Mas ainda dá tempo Para a equipa da casa Pedir mais um minuto Para realmente Dar instruções À sua equipa Dado que estamos Nos minutos finais 3 minutos e 10 Para terminar E ainda dá tempo Para Márcio Orientar a sua equipa No sentido de Acalmar Para não entrar em deslejes Para não sofrer golos Até ao final da partida Dizia eu Tem sido uma partida Muito agradável de seguir De facto Vocês também Através da TV Planeta Têm visto Aí nos vossos computadores Uma partida Em que os pequenos toques Que existiram Foram sempre toques Sem maldade Não acreditamos Que as atletas Tenham maldade De rasteirar A sua adversária Alguma maldade Não senhor Uma partida até Digamos Apesar de ter havido Um cartão amarelo Tem sido uma partida Muito disciplinada As atletas Com uma garra extraordinária São duas equipas Muito, muito equiparadas Duas boas equipas Muito equiparadas Precisam De muito trabalho técnico ainda Mas isso virá Com o tempo E com o trabalho Dos seus treinadores Perante estas equipas Estas duas equipas A equipa do Arneiros E a equipa A venda da Luisa Como disse São duas equipas Muito equiparadas E qualquer delas Pode ganhar esta partida Neste caso Leva vantagem A equipa da casa Com dois golos de vantagem Portanto Um resultado 3-1 nesta altura E não me parece Que a equipa da casa Vá perder a partida Porque realmente Parece-me que está Muito consistente A equipa do Arneiros Está muito consistente Apesar de não ter feito Uma grande partida De futsal Não quer dizer Que não tenha jogado bem Aqui e por lá Apenas aquilo que eu já disse E vou referir Em momentos em que eu não consegui Compreender a tática Imposta pelo Márcio De qualquer forma Ele é o criador Ele é o que sabe Que controla as suas atletas E controla também Ao mesmo tempo Aqui dentro das quatro linhas As suas atletas Quanto à equipa de arbitragem É evidente É evidente Eu não queria entrar neste campo Mas é evidente Que sendo Equipa Uma equipa de Coimbra Alguns elementos de Coimbra E ainda de Leiria Como é evidente Eu não quero entrar Não gosto de entrar neste campo Mas houve aqui uma falta Que o senhor árbitro De Coimbra De facto não marcou a favor Da equipa Da equipa do Arneiros E aqui pareceu-me ser parcial Neste lance Mas tirando isso A equipa de arbitragem Tem estado muitíssimo bem Sem lapsos E fazendo uma arbitragem Muito razoável Muito boa Aqui neste pavilhão Luís Batista Nos Arneiros Isto quer dizer Se a equipa do Arneiros Se nada falhar Irão vencer esta partida Quando falta um minuto e meio Para terminar Em princípio Já não foge a vitória A vitória A equipa do Arneiros Mas isto é futsal O que agora é verdade Daqui a pouco É mentira Nós nunca sabemos O que é que pode acontecer Até ao final Desta partida Uma vez que o tempo É cronometrado Para vos lembrar Aqui estiveram Esta tarde Aqui estava esta tarde A trabalhar na Câmara O Gonçalo E na narração O Manoel Vieira Alguns segundos ainda Para jogar Perigosa esta bola Quase que ia passando Por baixo Das pernas Da guarda-redes Da Cristiana Santos Não passou Porque realmente Atleta muito segura Esta guarda-redes Tem feito um Muito trabalho Esta tarde Aqui no seu pavilhão Aqui no seu caso É como costumamos dizer O pavilhão Luís Batista Aqui nos Arneiros A Bahia Verde e Louco Uma atleta Sempre perigosa Esta atleta Uma pequenina Em termos físicos Mas grande Em termos de futsal Mais uma boa defesa Um bom remato E mais uma boa defesa De Cristiana Santos O remato foi da atleta Com o número 22 Alexandre Adóis Um bom remato E ali Uma excelente defesa De Cristiana Santos E vai terminar a partida Exatamente Como eu dizia Resultado final Três para o Arneiros Um para a equipa Da venda da Luísa Um resultado Que de facto Veio Brindar A equipa Que mais procurou o gol E que teve também Um pouquinho mais A sorte Para o seu lado Uma garra Das suas atletas Que realmente Conseguiram levar De vencida Esta partida Como eu tinha dito Ao princípio do jogo A equipa Da venda da Luísa Tinha vindo aqui Ganhar por 5-4 Num jogo anterior No jogo Da primeira volta E hoje Veio aqui realmente Baquear Contra esta equipa Do Arneiros Que de facto Já no outro jogo A equipa do Arneiros Podia ter vencido Não venceu E se riu a sorte A equipa da venda da Luísa Hoje não Hoje de facto A equipa do Arneiros Foi de facto A equipa Que melhor produziu Três golos E enfim Está tudo dito Por agora Vamos tentar ouvir Os treinadores E como eu disse Resultado final Três para o Arneiros Um para a equipa Venda da Luísa 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 Aplausos 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 Obrigado.